Quem não beija, bebe, quem não bebe, beija, beija, beija com gosto de cerveja Quer se apegar, sai daqui, foge, 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 que lá fora pode Ei, 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 agora tem A festa começou, tá tudo agitado, ninguém tá parado, escuta o peso do meu som Envolve a moçada, o Fred e o Gustavo, é tudo de bom Olho pro lado e vejo a galera beijando, bebendo, ficando, querendo se pegar Do outro lado a galera tá bebendo, na boca do litro querendo se embriagar É liberado beber, viu? É liberado beija, viu? Mas aqui dentro pode, tudo pode, pode se pegar É liberado beber, viu? É liberado beija, viu? Mas aqui dentro pode, tudo só não pode se apegar Quem não beija, bebe, quem não bebe, beija, beija, beija com gosto de cerveja Quer se apegar, sai daqui, foge, 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 que lá fora pode Eu disse quem não beija, bebe, quem não bebe, beija, beija, beija com gosto de cerveja Quer se apegar, sai daqui, foge, 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 que lá fora pode E com o Fred e o Gustavo, quem não beija, bebe A festa começou, tá tudo agitado, ninguém tá parado Escuta o peso do meu som Envolve a moçada, o Fred e o Gustavo, é tudo de bom Olhe pro lado e veja a galera beijando, fervendo, ficando, querendo se pegar Do outro lado a galera tá bebendo na boca do litro, querendo se embriagar É liberado bebe, viu? É liberado beija, viu? Mas aqui dentro pode, tudo pode, pode se pegar É liberado bebe, viu? É liberado beija, viu? Mas aqui dentro pode, tudo só não pode se apegar Quem não beija, bebe, quem não bebe, beija, beija, beija com gosto de cerveja Quer se apegar, sai daqui, foge, 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 que lá fora pode Eu disse quem não beija, bebe, quem não bebe, beija, beija, beija com gosto de cerveja Quer se apegar, sai daqui, foge, 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 que lá fora pode Tchau, tchau